Bem-vindos! Tchan! Tchan! Eu ia fazer, mas eu não quis entrar no vídeo dela, né? Bem-vindos a mais um vídeo! Gente, quem não segue o Paulo, ele abre o vídeo dele falando assim... Tchan! Ou então assim... Mais um vídeo... Paulo da Família, gente! Abrindo mais um vídeo pra vocês! Paulo da... Paulo da Família, gente! Abrindo mais um vídeo pra vocês! Paulo da Família, gente! Abrindo mais um vídeo! Vamos lá, gente! Seguiu o Paulo, ele é uma figura! Ele posta vídeo todos os dias da rotina dele de um caminhoneiro nos Estados Unidos! Gente, hoje começa uma nova etapa da nossa viagem! A gente dividiu ela em duas semanas! Uma semana seria toda na família do Paulo... Então a gente visitou o irmão do Paulo em Foz do Iguaçu, A mãe do Paulo em Palotina e a irmã do Paulo em Palotina! Cada um com sua família! Agora a gente tá indo pra outra cidade! E daí a gente vai passar uma semana com a minha família! Minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhinhos, cunhinhos... Então vem pro vídeo! Que esse vídeo de hoje vai ser eu chegando na cidade onde eu nasci! Me criei, estudei, casei com essa pessoinha! E vivi até os meus 20... 21, eu acho! Até os 21 de noite! Depois vou fazer os cálculos! Eu casei com 20, mas a gente morou lá um tempo ainda, né amor? Sim! Então, gente, vocês vão conhecer Boa Vista da Aparecida! A cidade que eu amo! O Paulo ama! As minhas filhas amam! O meu filho ama! Todo mundo em casa ama Boa Vista da Aparecida! Então, é isso! Vem com a gente! Bora, 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 bora! E aí, gente, eu resolvi contar um pouquinho da minha história como eu conheci o Paulo! Eu morava lá, né? Eu sempre morei ali na mesma rua ali! E o Paulo veio embora de Assis-Chateaubrião, onde ele nasceu! Com 12 anos, por aí, 10, 11 anos! E ele foi ser meu vizinho, gente! Olha o destino, né amor? E aí, eu lá, uma criancinha e tal! Vizinho do Paulo, já era amiga da irmã do Paulo! E a minha mãe era amiga da mãe do Paulo! É meu pai, é amigo do pai do Paulo! E aí, vai, conversa bem! A gente foi crescendo, crescendo! E eu fui gostando do Paulo! O Paulo foi gostando de mim! E aí, quando eu tive 17 anos, ele me pediu o namoro! A gente começou a namorar! É o amor! Foi isso a nossa história! A gente casou em 1994! Em 1996, a gente foi embora daí pros Estados Unidos morar! E aí, vocês já sabem a história! Que a gente morou lá nove anos, tivemos dois filhos! Depois voltamos pro Brasil, ficamos 15 anos! Isso aí que vocês sabem! Se você não sabe ainda, volta os vídeos aí que você vai entender! Então, Boa Vista Aparecida é importante! Pra mim, principalmente, porque eu nasci lá! Eu lembro de tudo! Meus pais têm fazendas lá! Até hoje, as mesmas terras! A gente toma banho no rio, na cachoeira! Implantação de banana e de fruta! Vocês vão conhecer tudo! Eu vou mostrar tudo nos próximos vídeos! E é isso! Nossa história começou em boa vista da Aparecida! Né amor? Amamos lá! Um lugarzinho pequeno, mas bem legalzinho, né? Bem legalzinho! Perto de Cascavel, Capitão, por ali, pra aquela região! O Paulo fala que abriram as marinas lá! Abriu, fez uma usina e ficou alagado! E vários famosos, acho que o Faustão tem casa lá! Lembra? A Aparecida era cercada por um rio que chamava Rio Iguaçu! Só que, aí, o governo, né? Não sei como que é lá do Paraná! Construíram uma usina, entendeu? Isso! Construíram uma usina lá! Então, o que que fez? Compraram todas as terras que tinham ao redor do Rio Iguaçu, né? Nas margens! Compraram todas aquelas terras e indenizaram todo mundo! Tá pago! E ali, encheram mais! E aí, o rio subiu e virou uma usina que faz energia! Aí, o que que acontece? As margens dessa usina virou praia! Caraca! Que top! E tem mansões lá, tem hotéis! Gente! E tem uma praia Boa Vista Aparecida! É incrível! A galera desce de helicóptero lá nas casas, lá nas mansões lá! Exatamente, gente! Boa Vista Aparecida é lindo demais! Então é isso! A minha família vive lá até hoje! E todo ano a gente vem visitar eles! A gente não veio nos últimos três por causa da pandemia! Mas agora estamos retomando nossa rotina de viagem pra Boa Vista Aparecida! Ó, gente! De Palotina, onde a gente tava, até Boa Vista Aparecida, é uns 200km, amor! 180km, mas é só lavoura, né amor? Isso! Eu quero mostrar pra vocês que é tudo soja, ó! Soja e milho, né? Mas dos dois lados sempre muita lavoura! Ó, gente! Aqui é terra de fazenda, fazendeiros, ó! Terra vermelha! Daquela que se chover e você meteu o pé aí nesse barro, meu filho! Olha! Tudo lavoura! Foi criada aí, meu Paulo, na lavoura, né amor? Direto! Trabalhando duro! Trabalhando duro! Olha aí que bonito, gente! Tapetão, ó! Olha, gente! No caminho de Palotina para Boa Vista da Aparecida, a gente passa beirando Cascavel! Olha ali, ó! Os prédios, ó! Ai, Cascavel! Maravilhosa essa cidade, gente! É linda demais! Só que a gente passa beirando por fora! Já entreguei aí do Ceasa! Ceasa? Daí em São Paulo por aí! Isso aí! A gente passa bem beirando por fora! E aqui vamos seguir então pra Boa Vista! Cascavel já ficou pra lá! Atrás dessa... Atrás desse muro de terra aqui! Chegamos, gente! Boa Vista Aparecida! Olha isso aqui! Não tinha esse posto! Não era da nossa época esse posto novo aqui! Posto novo! Olha, gente! Entradona de Boa Vista aqui, ó! Muito bom! Vou mostrar pra vocês, ó! Tem umas propagandas aqui! Cidade... Vamos colocar ali e tirar uma foto na escrita, né? Vamos! A gente tira a foto! Aparece algum conhecido! Ô, gente! Olha aqui! É bem a entrada! Tá escrito aqui, ó! Boa Vista Aparecida! Tá vendo, ó! Aqui, toda vez que a gente vem aqui com as crianças, eles tiram foto aqui, né amor? É! E o Paulo vai parar pra nós tirar uma foto! O senhor achou um buraco pra pôr ali! Tá estressado! Quem tá estressado? Quem tá estressado, amor? Tem alguém atrás de você com pressa? Vou enfiar aqui! Nem pode enfiar aqui! Olha! Acho que pode rapidinho! Olha que bonito, gente! Decoração de Natal! A cidade onde eu nasci, galera! Boa Vista Aparecida! Boa Vista Aparecida! Tá! 100% pra trazer eles! É verdade! Porque nossos pais são idosos! Olha aqui, ó! A entrada da cidade, gente! Vou mostrando pra vocês! Aqui é caminho da roça pra minha família ir pra fazenda! Porque é pra cá pra trás que fica a fazenda! Então eles passam aqui todo dia! Daí aqui que é a entrada de verdade mesmo, ó! Tem esse monumento aqui! Olha ali! Falei pra vocês que aqui tem muito morro! Olha lá! Aqui tem uma pracinha bem bonita com água, ó! Boa Vista Aparecida! Depois eu vou contar pra vocês quantos mil habitantes tem aqui! Porque... Olha que uma escola! Mas não foi nessa que eu estudei! É... Eu não me lembro bem! Mas eu acho que uns 10 mil habitantes! Mas depois no final do vídeo eu conto pra vocês! Tá, gente? Aqui já é o centrinho mesmo! Comercial, né? As lojinhas aqui tudo, ó! Aqui, ó! Vou mostrar pra vocês! Tem aqui a Casa Lotérica! Que eu já joguei na Mega Sena da Virada aqui algumas vezes, né amor? Aqui, ó! Vem aqui a Casa Lotérica! Tá vendo ali, gente? Esse Mercado Trevisan aqui já comprei muito aqui! Eles são amigos da minha família! Ai, gente! Quero mostrar a igreja onde eu e o Paulo nos casamos! Ali, ó! Vou ali mostrar pra vocês! E daqui a pouco eu volto! Olha aqui, gente! Igrejinha! Aqui eu fiz catequese! Aqui eu me crismei! Todinho aqui, ó! E casei com o Paulo aqui nessa igreja! Faz 27 anos! Tava um calor no dia! Eu lembro até hoje, né? Foi dia 10 de dezembro de 1994! Pensa no calor que tava, galera! Olha que bonita a igreja! A gente casou aqui nessa igreja e a festa foi aqui, ó! Nesse salão aqui de festas, ó! Eita! Aqui tinha uns matinê bão, né amor? Tinha os jovens tudo ali! Tudo aqui é o salão da igreja, gente! Muito grandão! Aqui, ó! É onde fazem os churrascos! As festas, ó galera! As churrasqueiras e as coisas... Olha aí onde seu cunhado trabalha no Cicrede! É isso! Minha cunhada, gente! Esposa do meu irmão trabalha aqui no Cicrede! Importante, minha cunhada! O posto de gasolina que eu sempre abasteci! E aqui as lojinhas, ó! Por ele todo, né? A juventude! Até os 24 anos, hein? Fomos embora para os Estados Unidos! Olha o... Mercadinho japonês, ó! Aham! O Paulo fazia compra aqui, né amor? O meu pai só comprava no Mercadinho japonês! Olha aqui, gente! Onde a Prefeitura de Boa Vista Aparecida! Olha aí, ó! Grandona a Prefeitura! Olha, gente! Só que não dá para mostrar direito, porque a gente vai ter que subir para cá! Agora estamos chegando já na rua! Eu morava bem pertinho do centro, galera! Olha lá, gente! As parabólicas, as coisas lá que trazem a televisão para a cidade, os sinais! Lá em cima do morro, né amor? Tem uma caixa d'água também, porque não dá para ver daqui! Tem uma caixa d'água e lá! A caixa d'água é para cá um pouco! Olha lá, gente! O morrão, ó! E agora o Paulo vai mostrar, gente! A casa onde ele morava! Vocês veem como a gente era vizinho! Vai, grava aí, amor! Eu vou só ficar quietinho aqui! Galera, agora eu vou mostrar para vocês a casa que eu morava quando eu comecei a namorar a minha esposa, Ana! Essa daqui! Só que é claro que ela foi reformada! Mas olha que linda a casa! Era bonita já, né Ana? Linda! Linda! Agora! Olha aí! Muita coisinha dela que ela tinha uma bachada para entrar! Mas ela foi reformada! E agora, ó! Vou deixar correr aqui para vocês verem aonde que a Ana morava! Naquela casa ali embaixo das flores, ali do lado, ó! Ali! A gente era muito vizinho! Como nós éramos vizinhos, né Ana? Nossa! Muito pertinho! A Ana passava na rua de baixo para ir no mercadinho e eu vi ela passando lá no fundo de casa e eu vi ela passando e ficava vendo! Ai, que gato! Que linda! Olha aqui a minha casa, gente! A casa da Ana é aqui! A do pai dela, né? É hoje! Tá uma funcionadinha? Ae! Chegamos, família! Aqui é a casa da mãe da Ana! Música Gente, cheguei e fiquei conversando e não mostrei minha mãezinha linda! Dona Elza! Conta aí, Dona Elza! Tá feliz? Tô muito, 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 muito! Nós vamos passear muito, vou gravar muito com a minha mãe, nós cozinhando, né mãe? Fazendo nega maluca! Castanha! Castanha! Vou mostrar tudo para vocês! E é isso! Minha mãezinha tá aqui, gente! Elza Landin! Nós vamos para a pracinha de noite, gente! Quem mora aqui na região de Boa Vista Aparecida! Vamos levar para a Dona Sônia! Dona Sônia! Um beijo para a senhora Dona Sônia! Quem é Dona Sônia? Não vai te dar um boné para ela! Ela é a sua fã, a sua dona, depois que vê você! Ai, que obrigado Dona Sônia! Continua assistindo eu, tá? E ó, quem quiser conhecer eu e o Paulo, todas as noites, a partir das 7 horas da noite, nós estaremos na pracinha aqui, principal de Boa Vista Aparecida! Ali onde tem os peixes ali, o lago, né mãe? Então, vão lá conhecer eu e o Paulo e a mãe, vai estar junto lá com nós! E o Moisés também, meu irmão! Meu irmão é o segundo! Minha irmã é mais velha! Daí tem ele, daí depois tem eu, daí depois tem mais dois mais novos! Mas eu vou mostrar tudo para vocês! Olha ali, gente! Que gato é esse, mãe? Que gato é esse? É os gatos da Diana! Gente, a Diana, ó! Eles têm aqui, deixa eu mostrar para vocês como que é! Aqui tem a escada que sobe aqui para a casa da minha mãe, ó! E daí aqui tem um galpãozão, onde fica o trator deles, ó! Que eles mexem com soja! O caminhão para puxar a colheta! Lá atrás tem outro trator! E aqui estão os carros! Lá tem o barco com o Moisés e é pescador, gente, meu irmão! Já pegou peixe até de 70kg! E aqui tem essa motinha! É tipo a garajona aqui da família! Esse é o Dimas! Vem cá, deixa eu te apresentar aqui para os meus seguidores, gente! Meu irmão caçulo, bebezão da família! Maravilhoso, Dimas! Olha aí! Depois de dar a tirar as máscara! Depois vocês vão conhecendo eles aos poucos! Aí, gente! A cozinha que eu cresci, aprendi a cozinhar! Tudo aqui nessa cozinha aqui, ó! Azulejada até o teto! Eu adoro esse azulejo aqui! A mãe tá de fogão novo, mãe? Tá de fogão novo, dona Erza! Olha aí! Olha aí! Aperta o botãozinho, já sei! Olha lá! Fogão novo, gente! Aqui é a cozinha, ó! Bem grande! Eu tenho uma mesona aqui, ó! A minha mãe vende avon, gente! Natura! Que mais, mãe? Boticário? Ô, mãe! Conta aí! Conta o quê? A mãe vende avon! Boticário! Natura! Natura! Crochê! Faço babita! Vende um monte! Vende crochê! Vende a cabeça pra ser tranquila! Isso! Depois eu vou mostrar tudo pra vocês! Os trabalhos da minha mãe aqui! As babitinhas que ela fala é aquelas de mim com a boquinha de nenê! De nenê! Leandro! Cadê meu neto, Leandro? Ela faz, gente! Olha! Aqui é a sala da TV deles, ó! Tem essa janela aqui pra volta! Um sofazão aqui, ó! E é isso! Agora eu vou lavar a louça aqui, gente! Gente, ó! Esse aqui é meu pai, ó, gente! Meu pai! Tá indo tomar um remedinho! Vai dormir uma soneca agora? Vai dormir uma soneca agora! Meio dia ele dorme uma soneca, né, pai? É! Ele tá meio doentinho, gente! E aí ele vai tomar um remedinho ali agora, ó! E daí vai dormir uma sonequinha do meio dia, né? Enquanto isso, agora eu vou lavar a louça aqui! Deixa eu achar onde tá o buchinho aqui! Vou lavar a louça! Gente, cheguei aqui na minha mãezinha maravilhosa! Olha aqui, dona Elza Landin! Mora em Boa Vista, parece! Quantos mil habitantes tem essa cidade, mãe? Oito! Oito mil, gente! Pequenininha! Cresci nessa casa aqui! A minha mãe é vendedora de Avon, de Natura, de Boticário, gente! Olha a loja dela aqui atrás, ó! E aí, mãe? Tá vendendo muito? Muito, graças a Deus! Tem um monte de freguesa boa! E paga à vista? Como que é? Eu vendo com 30, 60, mas há dinheiro! Porque eu não vendo com Pix nem com maquininha! Mas o Pix cai na hora na compra? Não, mas eu não tenho Pix! Ah, entendi! Tá bom! Então, gente, vou mostrar a lojinha da minha mãe agora! Vamos mostrar! Eu tenho medo de Pix! Você tem medo? Eu tenho! Por quê? Porque eu tô muito assalto! Ai, meu Deus! Eu vejo cada coisa de Pix aí que tem, quem tiver Pix pra comer! Aqui eu tenho creme de pé, creme de mão, depilatório! Meu Deus! Aqui, sabonete líquido! Aqui eu tenho a loção da Natura! Olha! Tudo isso aqui é Natura? Sabonete da Natura! Tudo aqui é... Gente, o meu irmão não para quieto! Que que você tá rindo aí? Ele tá rindo ali da mãe fazendo propaganda! Vai lá, mãe! Aqui tem meus estojos do Boticário! Venha comprar porque tá bom e barato e eu tô precisando vender! Gente, venham comprar! Pessoal que mora na região aqui! Baratinho os kits de Natal! Mas o Natal já passou aí! Vem como que faz! Não, mas a gente vende pra aniversário! Vende pra ano novo! Vende pra... Pra tudo! Então, vamos mostrar ali esse lado de cá! Vamos mostrar o lado de cá! E aqui eu tenho o desodorante do Avon! Baratinho! Vendo muito! É o meu show de venda! É esse aqui! Tá na promoção! Esse daqui pra mim é a melhor coisa que existe! E aí, Paulo! Gostou do jeito que a sogra vende? Comerciante ela! Aham! E aqui eu tenho minha loção que eu vendo muito! Loção pro corpo! Deliciosa! Pra passar nas pernas! Que não morde pernilongo! É uma beleza! Sério? Não morde pernilongo? Não! Se passar isso aqui não morde pernilongo! Porque o pernilongo não gosta de perfume! Ô gente! A minha mãe é vendedora tão boa do Avon! Que ela ganha esses prêmios aqui do Avon! O que que tem que fazer pra ganhar essas bonecas? Tem que ser estrela ouro! Vender mais que todo mundo! Tem que vender! Tem que vender! Tem que vender bastante! Porque tem estrela diamante! Que quando a diamante ganha até duas! Mas eu sou ouro eu só ganho uma por ano! Meia! Olha! Agora tá difícil né? Por causa da pandemia! Olha aí ó! Miss Elber! De 2011! Essa daqui é de 2011! Tá fazendo 10 anos! Gente! Vendedoras de Avon vão entender o que que é isso! Ai gente! Olha aqui! A minha mãe falou que isso aqui ela vai me dar uma dessas! Não! Só depois que eu morrer! Agora não! Então não quero tão cedo! Porque a mãe vai viver muitos anos! E essa daqui é a minha Miss Neta! Olha gente! Que neta linda! Toda tímida! Toda vergonhosa! Minha Dianinha linda! Maravilhosa ela! Gente! Só que ela é tímida! Você tem depilatório? Tem! Eu quero depilatório! Mas é que ela é piada aqui! Aqui eu tenho do Avon pra criança! Muito vendável! Vendo muito! Colônia pra criança! Aqui as colônia barata! Aqui eu tenho as colônia mais caras! Caras! Que é do Boticário! Aqui eu tenho os aerosol do Boticário! Desodorante! Vendo bastante esses aerosol! E aqui gente! São mais kits pra presente! Olha só! E aqui tem mais kit do Boticário! Ó! Esse kit aqui! Ótimo! Poff Sedútil! Feminino! 220 reais! Uau! 220! Que que vem aqui dentro? Vem uns três negócios? Ah! Vem quatro coisas! Quatro? Ah tá! E aqui é kits da Natura! Pra vender também! Tudo ótimo! E aqui tem um kit de Boticário! Que é excelente! Que eu vendi muito! É uma loção de ameixa negra! Nossa! Mais esse pó de spray aqui! Ah! É um perfume pro corpo! Pro corpo! E esses dois por 110 reais! Numa embalagem maravilhosa! E a minha encomenda já chegou, dona Elza? Já chegou! Seus renews já chegou! Tá guardado lá no guarda-roupa! Gente! Eu encomendei quatro renews dela! Dois pra noite, dois pro dia! Pra idade de acima de 45 anos! Verdade! E essa aqui, pra finalizar, é a árvore de Natal! Da dona Elza Landin! Essa aqui é a árvore que a Diana monta ela todo ano! Gente! Olha o quarto da minha mãe que é bonito! Um quarto bonito! Com uma penteadeira muito bonita! Tem muita bagunça! Nada! Ela quer mostrar aqui os perfumes que ela guarda dentro do guarda-roupa! Olha! Só perfume bom aqui, gente! Ela vende essas coisas, né mãe? É tudo pra vender! Só que eu não posso deixar isso aí lá na frente! Ela deixa aqui no guarda-roupa! Aí a pessoa chega! Esse Lilia aqui, eu gostava dele! Então eu vou te dar um creme! Não! Não precisa não! Eu vou comprar pra ajudar a mãe! Não precisa me dar não! Mas eu gostava desse Lilia aqui, ó! É o creme! Esse é o creme! Mas existe perfume também, né? Existe, mas eu não tenho! Ah! Mas eu lembro desse Lilia! Desse Lilia aqui! Aham! Gente! Eu e o Paulo vamos tirar um cochilo aqui agora! Olha só! Minha mãe ligou aqui o ar condicionado pra nós! Tá calor! Mas ó! Eu vou deixar aqui umas fotos! Vou pedir pro meu editor colocar! Do peixe de 70 quilos que o meu irmão pescou esse ano! Só que eu vou falar! Carpa! Carpa! É! Eu vou falar logo que ele tava dentro da lei, gente! Com a carteirinha! Era na época certa! Tudo dentro da lei! Ele foi parar até no jornal! Na televisão! Fizeram entrevista! Então ele fez a pesca! Na época que podia! Com tudo legalizadinho! São várias que ele pegou! Mas o maior foi esse aí! É! Não! Ele pegou várias! Mas de 20 quilos! 15 quilos! Ele pega direto no arpão! Que é as flechas! Debaixo d'água! Ele mergulha! E dá um tiro com a flecha! Ela pinga no peixe! E ele puxa a cordinha! Parece até que eu senti aquele negócio! Só que assim! Tem uma época do ano! Não sei direito que época que é! Que ele não pesca! Porque daí é da... É agora! É a Piracema! É agora que é a época! Então agora ele não pesca! Entenderam? Então é tudo dentro da lei! A gente é uma família muito certinha! Tudo que a gente faz é muito dentro da lei! Mas eu vou deixar as fotos dessa maior zona aí! Que ele pescou! Falta ali olhando o Instagram! Segue a gente no Instagram! Gente! Vocês gostaram da minha mãezinha? Vocês vão ver muito vídeo com ela! Vou fazer todos os dias enquanto eu estiver aqui! Então a gente vai sair passear para as lojas! E vai ter muito vídeo legal! Cozinhando! Passeando! Tá bom? Até mais tarde! Agora eu vou cochilar! Quando eu era mocinha eu lavava essas escadarias aqui tudo gente! Eu que lavava isso aqui tudo! Aquelas ali ó! Tem ali também! Que lindo exemplo! Olha o barcão do Moisés gente! Quero ir passear de barco! Meu irmão Dimas, meu caçula! Meu irmão Marcelo! Três anos mais novo que eu! E meu irmão Moisés! Três anos mais velho que eu! Três formação demais galera! Só faltou a creque! A minha irmã! Tá boa essa melancia gente? Tá verde mas é boa! Tá verde mas é boa! Tá boa amor? Tá boa também! Aqui é o final! Ah! O final da colheita! Gente ó! Olha ali o tratorzão! O que que ele faz Marcelo? Ele faz tudo! E esse aqui faz o que? Só um passeio! Ah! Esse aqui é de máquina de veneno lá atrás gente ó! Olha que cunhada linda que eu tenho gente! Que linda! Ela corre gente! Ela é atleta! Olha isso! Ela é atleta! Vamos deixar o instagram dela aqui para o povo seguir ela! Pedir dicas! Você dá dicas? Dó! Dó dicas! Dó dicas mas não posso profissional né? Não! Eu já corri 21 e 200! Maratona! Meia maratona! E quanto você corre assim no dia a dia? Hoje eu corri 7! Mas eu corro 6 a 3 quilômetros! Umas 3 a 4 vezes na semana! Uia gente! Gente! O que vocês acham? Eu devo começar a correr? Será que eu dou conta Fernanda? Eu estou muito gordinha! Eu dou? Conta? Será? 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 Gente! Vou mostrar aqui! Quereci me criei aqui! Nesta casa! A Fernanda é prova disso! Ela namora meu irmão! Ela já está com ele mais de 20 anos! 27 anos! Mas não de casado! 18 de casado! 9 de namoro! Nossa! Namoraram hein! Olha o pé de limão da mãe! Vamos mostrar aqui as coisas boas! Ah! É do Dimas! Ó gente! Aqui ó! Tem o jardim da menina! Ele plantou né? É! Não! Eles falam assim que é do Dimas! Porque ele plantou! Mas é da casa! Tem brinca! Ah! Erva sobrida! O que que é isso? Erva sobrida! Ó gente! Aqui ó! Cresci brincando nessa rua com a meninada! Aqui ó! Aí aqui ó! A bachada aqui! A minha mãe é vizinha desse povo aqui ó! Há 40 anos! Meu irmão que é seguidor gente! Tô brincando! A irmã falou! Tô falando! É zoeira! É zoeira! Segue ele lá! Como que é mesmo? Marcelo? Landin? Landin corre! Meu editor vai colocar aqui o Instagram dele e dela! Quer ver gente correndo? Segue eles! Tô indo visitar uma prima! Eu e o Paulo! E os meus sobrinhos! A Diana e o Fernando! Oi Fernando! Gente! Já tô carregando as crianças comigo! Tá todo lado! Vou apresentar pra vocês a minha prima! Gente! Cheguei na casa da minha prima! Olha que casa linda! Minha prima! Maravilhosa! Gente! Olha as mesas! Que coisa linda! Eu não tinha vindo ainda a casa dela! Ela casou esse ano né Lúcia? Foi! 27 de Fevereiro! 27 de Fevereiro! Eu não tinha visto ainda! Bonita sua casa! Parabéns prima! Obrigada! E ela lá em Campo Grande! Ela morava lá! Antes de casar! Ela tinha uma casa linda lá também! Olha aqui o esposo dela! Seu Luizinho! Olha seu Luizinho! Obrigada pela recepção! Muito bonita a casa de vocês! Obrigada! Grave a visita de vocês aqui! Imagina gente! Olha o que a Lúcia preparou pra gente! Olha! Um cafezão aqui ó! Da tarde! A mãe dela também aqui! Minha tia! Tia Lilia! Tudo bom tia? Sempre brinca com ela! É a tia irmã do meu pai! Olha aqui gente! Que bonito que é o jardim dela! Olha! Muito bonita essa varanda! Só que tá com sol aqui agora! Pra ficar de noite aqui! Deve ser muito gostoso! Ô Lúcia! Tava mostrando o seu jardim ali na frente! Que bonito né! Gostoso ficar ali de noite! Gostoso! Você sabe quem gosta de vir aqui demais? A Franciela e a Keila! Que fofa! As outras primas gente! Sobrinha da Lúcia! É! Gosta demais de vir aqui! Meu Deus do céu! E a Lúcia tem uma loja gente! De roupa! Depois eu vou mostrar pra vocês! Ela vende roupas! Olha aqui! Olha o tanto de coisa! Aqui na Boa Vista da Aparecida! Tem uma lojinha top aqui! Adorei! Estamos aqui gente! Batendo o maior papão na roda! Tá aqui minha prima! E a minha tia! E aqui ó! Tá uma seguidora minha! Olha a Tanda gente! Meu nome dela! Olha a Tanda! Minha seguidora! Assiste todos os meus vídeos! Ela disse! É! Verdade! Sou a seguidora fiel dela! Você gosta de tipo... Qual o conteúdo? Qual o tipo de vídeo que você mais gosta? O que mais eu assisto é lixo! Decoração! Você indo nas lojas! Olha aquela decoração linda lá! Nossa! Eu fico doida! Por isso que ela tá perdida na decoração! Você tá decorando? Tô aprendendo! Tô aprendendo com ela! Ela disse que vai nas lojas e fica comparando os preços das decorações de lá com as de cá! Ela falou isso! Ela faz! Ela tá aí! Tá muito chique aí! Tá aprendendo com a Ana mexendo com a decoração! Ai obrigada! Eu comparo o preço de lá com aqui! Se torna aí certamente mais barato! Mais em conta! Só que tipo no Dollar Tree, produtos alimentícios é mais barato que no Brasil! É mais em conta que no Brasil! Entendi! Ela faz os cálculos ali! Troca o dólar pelo real! Pode conversar com o seguidor pra saber o que eles gostam de ver! Você gosta de Dollar Tree? Adoro! Dollar Tree! Gente, viemos aqui na pracinha! Nós vamos na praça! Estão aqui! Meu irmãozinho lindo! Meu irmão! Minha mãe! Tem! Tomando um solvete, um milkshake! Pai! Bom gente! Um pouco de dores vieram conhecer a gente! Aqui também! Aqui também o outro irmão olha! Com a namorada dele! Essa é a cunhada que vocês já sabem! Olha! Mãe! Olha gente! Ela comprou um milkshake! E ela fica oferecendo pra todo mundo! Sendo que não pode! Porque tá Covid! Ninguém pode chupar no canudo da... Tá aqui ó! Todo mundo aqui! Ela já ofereceu se quer um pouquinho do milkshake dela! Quer um pouquinho pra você? Não! Obrigada! Dá pra mim então! Meu Deus! Ô gente! Ó! Eu já tava contando no meu Instagram! Que ela tem uma maquininha de medir pressão! Ela disse que ela não mede pressão todo dia! Porque ela tem medo da pressão estar alta! E ela não quer saber se está alta! Vê se eu posso cunhada! A outra até quase engasgou! Por que que você não mede a pressão? Porque eu tenho medo de estar alta e eu morrer de susto! Meu Deus! Gente! Aí hoje eu e a minha cunhada, aquela ali que tá ali ó! Com chimarrão! Fizemos ela ir lá comprar filha nova pro negócio que já tava até sem filha! E tanto tempo que acontece! Ela mede a diabetes também! Ela não mede a diabetes também! Ela não mede a diabetes também! E tá tomando sorvete! E sorvete não pode quem tem diabetes! Dona Elsa! Ela disse que é de maracujá! Que é natural! É de maracujá! É de maracujá! Calma né! Abaixa a diabetes! Ai meu Deus! Essa é a Dona Elsa! Amanhã nós vamos ver amanhã cedo e jijú arraso! Amanhã nós vamos medir a pressão e a diabetes cedinho! Viu? Ouviu? Muito bonita a praça aqui gente! Olha que bonita gente! Muito linda a praça toda enfeitada com um barzinho ó! Olha que bonito! Gente chegamos na praça ontem tão cansada que eu fui dormir e já tô no outro dia então só queria dizer pra vocês não perderem os próximos vídeos que vai ser cada vídeo uma emoção diferente! Tá bom? Um beijo e até amanhã no próximo vídeo que eu nem sei o que vai acontecer ainda mas provavelmente eu vou sair pra casa de algum irmão meu, comer pizza, comer churrasco, passear pela cidade, tá bom? Beijos! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri